E aí, tá voltando? Onde você vai, hein? Onde você vai? Ah, o que é isso? Ah, agora ficou com medinho, né? É, olha lá, ó, com medinho ele indo embora. Ai, ai, ai. Olha lá, fica saindo do portalzinho. Agora, né, onde você vai? Você vai entrar no seu... Ih, caralho, chamou a... Ih, chamou o resgate. Puta que pariu, tomei no cu, pera. O E veio pra ficar, mano. É. É? Caralho, calma lá. Vai tomar no cu. Que isso? Calma, moça, calma. Eu tô aprendendo aqui uns palavrão, isso me xinga, assim. Ela manda um cu ainda, mano. Um cu? Nossa, tá ali, mano. Vai tomar no cu. Cu. Vai tomar no cu. Grossa, né, mano? Ô, louco, velho. O que é isso? Vai pro caralho. O que é isso, moça? Calma. Por que que você tá falando isso? Vai se fuder. Por quê? O que eu tô fazendo, mano? Pô, tomou de boa aqui. Ela tá me xingando tudo, velho. Chupa o meu pau. O que é isso? Calma, moça. O que é isso? Sem sacanagem aqui. Ah, eu falei outro palavrão agora, mano. Oi, Felos, que dica tu tem pra quem tá começando a streamar? É... Você tem certeza que quer perguntar pra mim isso, mano? Tem certeza. Porque é o que tá no meio da minha tela. Olha o que eu tô fazendo e não faz. Eu acho que é uma ideia. É uma ideia aí pra você pegar ela. Agarra com força essa. Agarra com força. Eu vou fazer assim. A partir de agora, quem ganha a pizza, eu não vou perguntar quando que vai querer a pizza. Em algum momento, a pizza vai chegar. Esteja em casa durante um mês inteiro. Não saia. Não, ia ser foda o caralho, mano. A pessoa não pode sair de casa, mano. É uma puta merda. Que merda. Ia ser horrível. A pessoa tem que ficar esperando pra ver que dia, que hora que vai chegar. É muito ruim. É, três da manhã. Pensou? Ah, a pizza chegou às oito da manhã em casa. De uma quarta-feira. Ia ser muito ruim. E aí eu nem falo quem ganhou também. É um sorteio que eu sorteei. E qualquer um que tá assistindo pode ter ganhado. Entrei no Discord dos subs, pois fiquei um tempo internado no hospital. E perdi contato com o mundo exterior. Felizmente, aconteceu nada grave. Eu me envenenei comendo arroz de leite. Felizmente, já conseguiu extrair o arroz de mim. Agora procura alguém pra extrair o leite. Tá aí, mano. Se alguém quiser, vai lá. Fala lá, mano. Na entrada, tem essa fonte com água. Esse barulhinho d'água que vai relaxando. Vai dando uma sensação de paz. Nossa, mano. Esse barulhinho eu não consigo, não, velho. Não me dá a sensação de paz, não, mano. Esse barulhinho dá vontade de fechar a torneira. Se eu escuto isso aí, eu vou lá e tampo. Coloco uma rolha, mano. Infelizmente, ele faleceu. Pô, a Felps, o que? Eu não fiz nada, mano. Caralho. O fone quebrou, mano. Saiu caralho só de um lado, mano. Não faz sentido, mano. Saiu caralho só de um lado. Caralho. Tá saindo só de um lado, caralho. Caralho. É um lema do hotel. Eles fazem atender qualquer solicitação, providência, o que você precisar, contanto que não seja nada ilícito. Então, realmente, você pode ligar e pedir pizza. Foi o máximo que eu pensei. É, eu não conseguiria aproveitar tão bem isso aí. Eu vou deixar pra vocês isso. Eu gostei muito que os amenities de toalete que eles usam são da Marroca Marroca, que é uma linha de cosméticos marroquinos excelente. Isso é muito bacana, né? Porque é uma oportunidade da gente descobrir novos produtos. É, os produtos que devem custar duas pizzas. Saco, gente. Hoje tá difícil. Eu não consigo. Obrigado. Deixa eu baixar essa música aqui no Beat Saber. Porque acho que a gente vai meter. Vamos meter. Mandou o padre calar a boca, né, mano? Ó, me manda aí. Vamos rezar, então. Cala a boca aí. Vamos rezar aqui, por favor. Eu posso falar com propriedade, mano. Dá pra cagar na cozinha. Ele já tá morto. Para. Para, mano. Ele já tá morto. Pra que isso? O psicopássaro, mano. Olha isso, velho. Ele já tá morto. É o mal te vi esse aqui, mano. Mal te vi? É, era um Rick and Roll mesmo. Mas um Rick and Roll específico. Ó, vou colocar aqui na tela agora pra vocês. Nossa, mano. Melhor que isso se eu tivesse legenda, mano. O caralho. Eu adorei essa parte aqui, ó. O caralho. O caralho. A foto do caralho aí, mano. É, o Sonic sabe escrever. Não, ele é anti. Birupesgiza. O que é pra ser isso? Bricho. Nossa, mandei um bricho. Bicho preguiça. Birupesgiza. Palmas. Porque esse aí foi, velho. Esse foi, mano. Esse foi lindo. E assim, se o seu aniversário cair no dia de semana... Vai ter tempestade e trovoadas amanhã em ouro preto. A máxima prevista é de 27 e a mínima de 18 graus. Caralho, mano. Eu tenho que tomar cuidado, velho, com isso aí. Tenho que tomar cuidado. Você no banheiro, como pausa live. É só você... Voltou já? Tá mandando aqui meus parabéns a Belém, terra da bela época, bem lembrado, metrópole da Amazônia e minha cidade morena. Rainha do brega, do carimbó e do açaí. Um abraço dos amigos. Kiko, Zinho, Branco e Lino. Muito obrigada, João, pela participação. Eu tentei. Calibrando. Não, mano. Cagando. Tá, tá. 86. Mamando. 101. 101 mamando. 101 mamando, velho. O nome da imagem é jovem, viciado em pornografia, lacivo, homem excitado, usando de óculos nerd, assistindo filme de sexo online, tarde da noite, no laptop, parecendo pervertido e excitado em pornografia na internet e conteúdo sexual. Caralho, mano. Tá porra, mano. Olha o nome dessa imagem. Me masturbo. Ah, calma, calma, calma. Aqui, ó. Você acha que tá me enganando o jogo? Você acha que me engana, porra? Você acha que me engana, mano? Não, ele me enganou. Comida. E um avô? Ah, mano. É. É, mano. É isso, gente. Ai, caralho, sumi. Pera. Não. Ferreiro de espeda, espeda, espa... Felp, você pulou o sub do eu quero chupar um pau agora. Sério? Eu quero chupar um pau agora, trailer. Eu quero chupar um pau agora, game. Não. Acho que não. Não, acho que não tem nada aqui, não. É, vou ter que destruir os mendigos.